Deixa a Mônica voltar comigo, a Mônica tem mais informações aqui de um caso em que dois foram presos por roubar motorista de aplicativo. Eles simulavam aquele golpe lá, tem imagem? Olha lá, esse aí ó, desse jeito aí ó. Eles simulavam a falsa batida, na hora que a pessoa descia pra olhar aquilo e tudo, eles anunciavam o assalto. Mônica, parece que ainda tem um foragido? Olha, a gente noticiou a prisão então desses dois, né? São três envolvidos, conforme tem flagrantes feitos por imagens. E a novidade é que o terceiro que estava foragido se apresentou nesta tarde aqui na delegacia, na JEIC e prestou depoimento e já seguiu então ali pra triagem na CPP. Converso agora com o delegado, o doutor Alex Rodrigues. Boa noite, delegado. Boa noite. Ele estava foragido e assim que viu noticiar então esse caso, ele se apresentou. A gente realizou a prisão de outros dois indivíduos que estavam envolvidos no roubo e na terça-feira dessa semana. Hoje fizemos a divulgação da foto do Murilo, que era o terceiro indivíduo que estava foragido. Aí ele decidiu se apresentar hoje, se apresentando aqui na delegacia, onde foi cumprido o mandato de prisão preventivo. Vamos recapitular aí pro pessoal que está em casa entender, né, Branquinho? No mês de março, a TV Record chegou até a divulgar essas imagens. Foi feito aí um flagrante com câmeras de segurança. Um carro chega, bate na traseira do outro, como se fosse aí simulando, né, um acidente de trânsito. Os ocupantes do carro descem, né, um deles sai do carro que estava atrás, que era o carro dos criminosos. Quem estava conduzindo o carro da frente desce pra ver o que que era, só que aí nesse momento acontece o assalto. E geralmente, doutor, é com uso de violência, ameaça com arma? Foi. O grupo agia com extrema violência, nesse caso específico era uma motorista de Uber. Assim que teve a colisão, ela desceu pra averiguar se teve algum dano no veículo. No momento que ela foi surpreendida por um dos indivíduos, ela foi agarrada pelo pescoço. Mediante ameaça, o indivíduo também portava arma de fogo e a vítima teve seus objetos subtraídos. Eles não queriam levar carro nem celular, porque podia ser rastreado, era fácil de chamar atenção. Mas davam muito prejuízo, usavam os cartões de crédito? Nesse caso específico, foi levada a bolsa da vítima, com os cartões bancários, os criminosos ainda fizeram a utilização dos cartões, dando um prejuízo ainda maior pra vítima. O alvo era sempre mulheres? Sempre. A gente tá com outras investigações em andamento aqui, inclusive com eles reconhecidos por outras vítimas e todas as vítimas mulheres. Pelo menos, já são três casos praticados pelos mesmos criminosos, né? Pode aparecer mais gente. É importante que outras vítimas procurem a polícia, façam o reconhecimento deles, até mesmo pra aumentar a pena, pra que eles fiquem mais tempo na cadeia? Correto. A gente fez a divulgação da imagem deles aqui, até pra surgir se outras pessoas foram vítimas, fazer o reconhecimento, tá procurando a delegacia aqui, o Jeite, pra gente tá podendo dar início às investigações e elucidar possíveis outros crimes praticados pelo trio. Agora, um deles, o senhor tava me contando, que tem aí cerca de 11 passagens pela polícia e todo tipo de crime. Por que que ele responde? Correto. Correto. Teve um dos indivíduos que foi preso, um deles que foi preso na terça-feira, tem uma extensa ficha criminal entre roubo, furto, tráfico de drogas. Ele cumpriu seis anos de prisão, regime fechado, saiu em outubro e agora novamente foi preso. Pessoas perigosas, doutor, porque nessa de estarem armados, de acordo com uma possível reação de uma das vítimas, poderiam até acabar matando alguém. Com certeza. E todas as vítimas alegaram ali a extrema violência e ameaça que eles dispendiam ali durante o cometimento dos crimes. Então, os indivíduos ali de alta periculosidade. A polícia, Branquinho, tá divulgando aí, a polícia divulga os nomes, né? Nós temos aí fotos desses três envolvidos. Então, o último que estava foragido se apresentou. Quem reconhecer, quem passou por algum crime semelhante, então pode procurar aqui a Jei, que é o grupo, na verdade, vamos falar o nome certinho da delegacia, doutor. É o Grupo Especial de Investigações Criminais de Goiânia. Sim, é um grupo novo, tá uma equipe empenhada de bons policiais. Então, se tiver algumas outras vítimas e reconhecerem qualquer um dos indivíduos, peço a gentileza de estar procurando atendimento aqui na delegacia. Então, muito obrigada pelas informações. Volto com você. Bem, inclusive, aí agradeço o delegado, a equipe dele, essa nova equipe à disposição. Até porque eu estava na dúvida, Mônica, mas depois que eu achei que a imagem era só para ilustrar, mas na verdade é uma resposta da polícia a esse caso. Abre na tela, por favor. Vocês lembram, né? Esse bicho feio, né? Ô, mas esse aí é feio para doer, hein? Meu Deus do céu! Será que esse aí é o que puxou cana seis anos? O cara puxou cadeia seis anos, saiu e estava fazendo o quê? Estava na atividade, né? Estava fazendo o que sabe fazer. Quer roubar, quer aprontar. Vai voltar para a cana. Cadê a cara do outro lá? Cadê a cara do outro feio que está sumido? Cadê? Tem o clipe aí, eu quero do que está desaparecido, não, foragido. Esse aí está preso, olha o risquinho no cabelo dele. Sabe o que na cadeia faz também? Lá esrapa, né? Murilo Mesquita Fatinelli, ó, tem nome de rico, hein? Murilo Mesquita Fatinelli de Oliveira. Prisão Preventiva, Roubo Majorado e Associação Criminosa. Se você viu a cara desse indivíduo aí em qualquer lugar, ligue diretamente para o 197 da Polícia Civil. Me dá imagens do crime. Eu achava que estava sendo só para ilustrar, mas não, é a resposta da polícia a esse caso aí que aconteceu lá no setor Urias Magalhães. Olha lá, a mulher é motorista por aplicativo, ela desce para ver o que foi. E aí os caras já anunciam o assalto, vão para cima dela, dão pescoção nela, agridem, tomam lá a bolsa dela. Tem um passageiro que desce ali meio desesperado, uma criança lá, desce desesperado. O que está acontecendo? Meu Deus! Estavam dois passageiros lá, um adulto e uma criança. Duas mulheres, inclusive. Aí os caras vazam fora. Não levou o celular porque sabe que rastreia. Hoje em dia a maior parte dos equipamentos de celular rastreia. E inclusive, Mônica, parece que aquele carro que eles estavam lá no dia do roubo, também era roubado, né? Vou fazer essa pergunta para o delegado. Agora, lembrando aí, hoje quem foi preso foi exatamente o Murilo. Gerson e o Fernando foram presos na terça-feira. E eles agiam ali na região norte da capital, Crimeia Oeste, setor Urias. E o Branquinho está querendo saber se o carro, né? Esse carro que estava sendo usado por eles, era furto de roubo? Não, o veículo utilizado pelos crimes pertencia à mãe de um deles. Mas a mãe não tinha conhecimento do uso criminoso que o filho estava dando para o veículo. Tanto que ela, quando ficou sabendo, ficou extremamente chocada. E eles praticavam crime perto de casa? Sim. Então, era a área que eles conheciam e não tinha segurança para agir. Eles moram ali. E a prisão de dois deles aconteceu por lá? Sim, exatamente. É isso, Branquinho. Como você disse, nessa resposta, resposta rápida da polícia, esse crime que aconteceu agora no mês passado, no mês de março. E os três, então, a gente atualizando essa informação, os três já presos. Ah, porque eu achei que esse aí que está... Gente, esse aí parece o tropeço da família Adams. Eu achei que o outro... Esse é o tropeço da família Adams. Tira esse aí, tira. Tira o do risquinho do cabelo também. O próximo é... Tira o risquinho que está na cadeia, já está de cabeça rapada, já, e sem esse bigodinho ridículo. Ah, esse aí eu achei que estava foragido. Então, na verdade, esse aí foi o último que foi preso. Não tem ninguém na rua mais. Muito obrigado, Mônica. Agradeço o delegado aí e toda a equipe dele. Parabéns pelo trabalho. Daqui a pouco a gente volta.